A VENTURA PARA LEGEN Ouça com fones Atenção Atenção Senhoras e senhores A partir de agora, vocês conhecerão um DJ diferente Diferente de todos que vocês já viram Um DJ diferente de todos que vocês já ouviram Agora chega de papo O brabo está na área Avisa o dono da casa Segurem as paredes Segurem as paredes Porque o baile vai tremer E aí Vocês estão preparados? Estão realmente preparados? Então contem comigo 5, 4, 3, 2, 1 Com vocês DJ Kinho Marques DJ KM Esse é o brabo Cê tá é louco Esse é o DJ Kinho Quando ele chega Quando ele chega O baile pega 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 Poco Poco Pega 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL